Ter noção de tudo isso, assim. E não resisto, muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Olá. Olá. Como é seu nome? Léo Oliveira. De onde você vem, Léo? Sou de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Rio Grande. Quantos anos você tem, companheira? 21 anos. 21 anos? Vou falar pra você que o principal você teve, o carinho da galera. Muito obrigado. De coração, de coração. Alegria imensa. Deixa eu só te falar um reparo, assim. Isso é uma corrida de 100 metros rasos. Sabe, quando chega no final, as pessoas perdem ou ganham por milésimos de segundo. Eu acho que é isso que está todo mundo colocando. O não desmerecimento que há no fato das cadeiras não terem virado. Por outro lado, essa música tem duas regiões, né? Quando você foi embora, primeiro ela vai bem embaixo. Muito grave. Muito grave. Pra ela explodir lá em cima. Com a voz. Você até veio razoavelmente bem no grave, embora o primeiro minuto seja aquela... Tentando se achar ali, o que é que está ouvindo, como é que a voz está saindo, coisa e tal. No balanço entre o que era grave e a região aguda, eu acho que você é capaz de fazer melhor do que isso. E eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade pra você focar no que você realmente conhece que é o melhor de você e saber domar aquilo que você não domina muito bem. Mas nada disso deixa de trazer o prazer e a alegria pra gente de ouvir vozes como a sua e de ver a sua coragem de não desistir do seu sonho. A gente quer, na verdade, lhe agradecer por você ter vindo cantar pra gente. E eu espero que você esteja feliz com essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Vou levar pra vida inteira. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo aqui cantar pra gente. Ouça as palavras dos mestres e volta aqui pra cantar. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem.